Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Tô gravando esse vídeo finalmente pra divulgar pra vocês o ingresso da nossa loja física. Desculpa o áudio, eu tô meio rouco e aqui é muito barulhento na calçada. Não sei como tá ficando a filmagem, mas vamos lá. Então pessoal, a gente tá abrindo a loja aqui na Avenida Jacu Pêssego, número 1999, tá ok? Eu vou virar o celular pra vocês terem uma noção da localização e explicar como é que faz pra chegar. Pessoal, aqui na Jacu Pêssego nós estamos no sentido Ayrton Senna, tá? Então se chegar indo pra lá, a gente vai chegar na Ayrton Senna, tá? Jacu Pêssego, sentido Ayrton Senna. Pra quem conhece o local, lá pra trás ficou o aquário. Você passa pelo aquário e continua vindo, vindo, vindo até você chegar aqui onde nós estamos, tá? Ponto de referência, pessoal. Tem o radar bem aqui na frente da loja, tá vendo? Tem o radar lá e ali na frente, não sei se vai dar pra ver no vídeo, tem a estação Dom Bosco da CPTM, a linha do Expresso Leste, tá ok? Então, você que tem a opção de vir, que não quer vir de carro, quiser vir de condução, pode pegar um metrô ou trem, desce na estação chamada Dom Bosco, aqui em Itaquera, e você tá a cerca de 500 metros aqui da loja, tá? É bem pertinho. Então, vindo na Jacu Pêssego, 9 trabalhadores, sentido Ayrton Senna, chegando perto da estação Dom Bosco, chegou no radar, pode começar a encostar e a loja vai ficar aqui, tá? Ainda tem muita coisa pra fazer, não sei se vai dar tempo de fazer tudo até o sábado, que é a inauguração, sábado agora, tá? Vai ser a inauguração da loja, porém, nós vamos ter que trabalhar desse jeito no início, vamos ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, como o pessoal costuma dizer, né? Então é isso, Jacu Pêssego, 9 trabalhadores, sentido Ayrton Senna, número 1999. Nós vamos colocar uma plaquinha maior aqui pra ficar fácil de encontrar. Do lado de cá, tem uma loja de gesso, eles falaram de gesso, e do lado de lá, tem uma mecânica, tá ok? Então é isso, pessoal, inauguração agora, no sábado, dia 9 de dezembro, tá ok? A gente vai funcionar, inicialmente, das 8 da manhã até as 4 da tarde, tá? Então, a entrada da loja, ela tem esse alambrado aqui na lateral, e lá na frente você já consegue ver o sombrite, tá? Com as plantas, alguma coisa lá. Então, sábado e domingo, abriremos aí, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, tá ok, pessoal? Vai ser a inauguração, venham pra cá, a gente vai ter vários itens aqui com preço muito legal, tá ok? E será uma grande honra aí, receber quem puder vir pra participar aqui da inauguração. Infelizmente, a gente não conseguiu ajeitar tudo o que a gente precisa, tá? Tem bastante coisa pra ajeitar ainda, mas nós decidimos iniciar dessa forma, e ajeitando as coisas conforme a gente vai trabalhando, tá ok? E a gente imaginou que o tempo seria suficiente, porém, como os meninos não podem parar a embalagem da loja virtual, do Mercado Livre, de todos os canais que a gente vende. Então, acabou atrasando um pouco a montagem das prateleiras, das bancadas, tudo isso ficou um pouco atrasado. Então, é isso, pessoal. Após aí muito sangue, suor e lágrimas, brincadeira. Suor teve bastante, lágrimas nenhuma e sangue, só quando alguém martelava um dedo, tá saindo aí a nossa loja física. Será realmente uma grande honra quem puder vir aqui pra esse dia no dia 8, desculpa, dia 9 agora, né? Sábado e domingo, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Tá ok, pessoal? Jacupê, segundo o número 1999, é na Via Sentido Ayrton Senna. Muito obrigado a todos que acompanham o canal, todos os nossos clientes aí, amigos. E até logo, pessoal!